É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um jogo. Dessa vez, Esquadrão 51 contra os Discos Voadores, jogo que está na promoção no momento que eu estou soltando esse vídeo na PSN, na promoção Essenciais, está até bem barato, está ali na faixa de R$ 28,00. E o jogo é um jogo de navezinha lateral feito por brasileiros e naquele padrão de filmes dos anos 50. Inclusive tem várias interações muito legais no vídeo, no jogo, vários vídeos muito bem feitos. E eu curti muito tudo que vi desse jogo. O estúdio concedeu gratuitamente, eu agradeço a oportunidade. Então se você curte jogos diferentes, está aí uma opção bem legal para a gente acompanhar. Esquadrão 51 contra os Discos Voadores. Parte 1, Descoberta de um Novo Mundo. Vamos nessa. Dá para jogar de um ou dois jogadores de forma local. Vamos de um jogador. Nós temos vidas, velocidade e algumas melhorias instaladas aqui. Vou botar automaticamente também, vou deixar automático porque eu acho que é melhor. Os controles, eu estou jogando a versão de PC, mas o jogo também é o mesmo para a Playstation. Terra, o terceiro planeta do Sistema Solar. Com a recente descoberta do nosso mundo por seres extraterrestres, a sociedade terrena passa por diversas mudanças. Chegamos a uma nova era de progresso e modernidade. Daqui em diante, os eventos futuros poderão moldar nossa sociedade para sempre. Com os alienígenas. A campanha do jogo não é muito longa. Coisa de duas a três horas de jogo. O que é o jogo não é muito lang licor? É enorme, não? E agora deve ser o joguinho, né? Isso é uma bandeira. Eles devem estar atrás de recursos e pessoal. Por isso esse trajeto. Obrigado, Tenente. Me deixe falar com o Major. Major, aqui é o Camélia. Temos confirmação de naves extraterrestres próximas. Indo ao encontro de vocês, fiquem atentos. Nós podemos ter problemas mais cedo do que o esperado. Afirmativo na Rechard. Já temos confirmação visual. Mantenha o curso do Camélia. Vamos resolver isso aqui e nos encontrarmos depois. Há muitos deles. O que estão fazendo aqui? É bem buscada. O de sempre. Vamos ter que passar diretamente pela formação. Prova. Foxtrot. Entraram em formação de ataque. Entendido. Foxtrot. Vamos pelas laterais. Atraiam eles para fora da região central da formação. Reportem. Foxtrot entrando em posição. Graficamente interessante, hein? Aí estão eles. Bateram a posição nos poucos? Não deixem que eles nos cerquem. Echo, permaneça dando cobertura ao Foxtrot. Entendido. Echo 2, Echo 3. Aqui é o líder Echo. Preciso de apoio aqui. Cara, surpreendente, hein? Eita. Mais que liberta. Vou matar aquele outro, ó, estourando Tá louco? Nossa, é difícil o jogo, hein? Tá, a gente já tem mais uma melhoria, vamos nessa Ok, bem difícil, né? Ok, viu? Ele quebra mesmo Aquela hora a gente só conseguiu, mas agora foi Agora que eu comprei esse upgrade De tacar fogo pra trás, né? Melhora um pouco Nossa, não tem como passar ali Ah, fomos mais longe do que a primeira vez, né? Que isso, cara? O jogo é muito tenso Ah, só tem uma vida, hein? Deveríamos cogitar bater em retirada Não temos opção? A única maneira de sairmos dessa É indo em frente Vamos nessa, Bravo, iniciando a aproximação Aqui é Fox 3, estou entrando Ah, primeiro checkpoint Echo, Delta, onde estão vocês? Não tem contato visual, preciso de ajuda Não conseguimos nos aproximar, líder Bravo Delta, ajude a capitã se é ferida Entendido, a caminho Por favor, depressa Estou ficando pra trás Forte turbulência e baixa visibilidade Alguém próximo ao líder Echo? Sim, sim, estou vendo ele Mantenha a trajetória, líder Echo Bravo 2, me dê cobertura Estou velho demais pra isso Eu devia ter trazido o meu vodka Não, você tá sempre com o seu vodka, líder Alfa Todos os times Estamos quase saindo daça Continua em frente Precisamos atravessar a tormenta É um filme jogável, né, cara? É um filmezinho E, ó, qualidade muito boa, cara Todos os times, passamos a tempestade Estamos fora Ainda estamos em situação crítica Disco o ator em abundância da região Não, cara Ok, nós vamos continuar do checkpoint E temos mais melhorias pra colocar Eu vou colocar tudo no automático Mas vale a pena dar uma olhadinha, né? Passar pelo menos essa fase, né? A gente já volta do checkpoint Só que volta com uma vida só, né? Ok, consegui pegar dessa vez Esse míssel é muito forte Tá, voltamos nessa parte Que é bem difícil Porque pra tu sair daqui de cima Fica uma área bem pequena E esse outro bichinho atirando pra caramba, né? Todos os times, passamos a tempestade Estamos fora Ainda estamos em situação crítica Disco os voadores em abundância na região Eles estão por toda parte aqui também Estão voando ao redor Fiquem no meio deles Não deixem que se aproxidem Mantenha a distância E abra o fogo Aqui é líder bravo Aqui é líder bravo Tá, mais um checkpoint Aguardando Você é uma blanche isso aqui? Tive o fogo até aqui Estou tentando livrar dele Encontro vocês em seguida Podemos alcanhar você, Fox 3 Alguém consegue ver onde está a Fox 3? Negativo, líder alfa Time Eco acaba de atravessar a tempestade É muito arriscado, Major Fiquem onde está Eu só preciso de um minuto aqui Ok, foi tranquilo Primeiro pedaço foi de boa Sabia que não podia ser só aquilo, né? Mano Cara, esse míssel é muito roubado Muito roubado Primeira fase ainda Primeiro episódio, né? O nível de dificuldade é bem grande Cara, que da hora, né? As musiquinhas Uma estrelinha, né? O ranking, claro Morri algumas vezes Cortei algumas no vídeo aí Pra vocês com certeza Mas tá aí Fase concluída Inimigos destruídos 212 Paraquedas coletadas 1 Derrotas 4 Foram 4 vezes que eu perdi Pontos conquistados ali E atuação total Bem interessante, né? A gente pode botar Pra próxima fase E já Pegar mais alguns upgrades Aqui também Que você pode escolher Eles manualmente também Bastante coisa Pra desbloquear ainda, né? O jogo tem uma pegada Muito Maneira Mesmo Mas o que você achou aí De Esquadrão 51 Já conhecia o jogo Não conhecia Jogo curtinho Diferente Feito por brasileiros aí Com tudo Muito Divertido mesmo Deixa aí embaixo Nos comentários O que você achou Se curtiu o vídeo Não esquece de deixar aquele like Ainda não se inscreve Tem uma ótima hora Pra você ficar ficando por aqui Aquele forte abraço Valeu E fui galera Tchau 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 Tchau